Música 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 Bebicap pessoal, aqui é o Sérgio e bem-vindo a mais um vídeo, pois é, desta vez, WW2K17 e mais, um episódio da nossa série favorita no canal e meus amigos, o Baron está de volta, Purple View, All in a Cell, quem quer perder este combate, amigo, aliás, dois combates, não são um, são dois combates nós vamos ter, vamos defender o título contra os homens do Chocapit e vamos também lutar contra o maldito do A. M askastiles para terminarmos aquela rivalidade, não sei se irei fazer tudo no episódio ou não, depende mesmo do tempo que vai demorar este combate, amigos, se for rapidinho o Sil antes traz o Agastiles, se for demoradinho o Sil antes traz o Agastiles no outro episódio, ok amigos, e vocês não se chateiam, provavelmente não se vão chatear com os seus amigos. vamos ver então o que é que temos de calendário brutal, temos aqui um Sixth Man Motherfuckings encrapeito, isto é aqui, Armageddon Hell in a Cell, Seth Rollins, John Cena Brock Lesnar, Cesaro Alberto Del Rio e o Roman Reigns pelo título principal da WWE oh my god eu não sei, eu vou perguntar quando é título eu tenho que perguntar sempre, qual é que vai ser o vencedor deste título, eu gostava de assistir este título se desse na WWE eu gostava, eu pagava para ver este combate amigos, brutal, meu Deus Seth Rollins, John Cena, Brock Lesnar Roman Reigns no mesmo ringue, e depois com Cesaro e Alberto Del Rio a completar a cena amigos eu não sei o que vos diga, vamos ter também o The Devil contra o Finn Balor, também Hell in a Cell, não sei quem este melhor, provavelmente um olha vamos ter também um não vamos ter nada, que o SES não está a carregar, se eu carregar pois neste momento também não podemos fazer nenhuma promo amigos Sami Zayn contra Randy Orton outro bom combate temos então Kevin Owens contra o Rusev Dolph Ziggler contra Dean Ambrose pelo título intercontinental temos aqui o nosso amigo Paiva contra o Bray Wyatt e temos no fim o Bárbaro contra AJ Styles como combate principal até, aliás, amigos, não sei se podemos qualificar como combate principal não tem um título de jogo e tal e tal mas é um cato esquisito estar logo aqui a fucking da Armageddon ali na Cell e não está, amigos, isto vai ser ali na Cell oh my god, eu não sei, vamos lá para o combate e ver o que é que isto vai dar amigos, não se esqueçam de deixar likezão porque está com os vossos amigos não estamos a chegar ao objetivo de likes, é uma pena mas eu acredito que neste momento haja coisas mais importantes para fazer e os vídeos do WWE do Sul têm que estar um pouco de par mas acredito que mais tarde ou mais cedo eles acabam por voltar e rever os episódios perdidos por isso quando estiveres a ver este episódio é só deixares o teu apoio oh, two on two, well in the Cell é o nosso combate, vai já começar e tu não vais querer perder nem um segundinho dele, amigos não vais querer que eu sei que não vais ha ha it's a new day, yes it is the following tag team contest is a Hell in a Cell match oh my god tornado tag team match Hell in a Cell oh my god tag team champions estão em risco o bárbaro e a danietes têm que defender o título contra os homens do choque capete the challengers at a combined weight of 497 pounds Kofi Kingston and Big E the new day and introducing the champions at a combined weight of 480 pounds they are the WWE tag team champions they are the WWE tag team champions the barbarian oh yeah, amigos oh yeah, amigos oh yeah, amigos oh yeah, we are seconds away from the start of this title match vamos lá, meus amores já vou ter vocês de volta não se preocupem oh god a jaula está a descer amigos, isto é turnado a jaula está a descer por isso estamos os dois ou os quatro no mesmo ring oh god o bárbaro começa já a tratar de Big E e a danietes começa já vamos lá eu tenho que bater em todos ou o que? oh my god o bárbaro dominar o combate sozinho vamos ver como é que isto vai ser se a danietes vai mesmo ajudar o bárbaro oh god bulldog o que é que é isto, amigos o que é que é isto? ah, come on oh god sem damn shit oh oh vamos lá, meu pronto, tens a mania olha aí a danietes balhas oh fuck oh my god está quieto, senhor deixa quieto, senhor não, 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 não por favor o bárbaro a safar-se oh, eu acho que este mandou-me fitness bulldog mais uma vez oh my god este bárbaro está poderesíssimo, amigos não, não foi uma boa opção não foi nada uma boa opção olha para isto, onde oh god , é uma boa hora, mas ele é o campeão por uma razão vai... bárbaro não estou a conseguir escapar amigos não tenho essa fans de presença tens a cena para escapar as bastorrinho mas nunca mais esse amaldiIIII ah ele tem outra vez essa fans não tem amigos uma espécie de belly to belly de Big E aqui agora a maltratar o bárbaro aqui começou muito bem o combate oh esvalhada e a Daniel para já também ali a controlar a situação com o Kofi Kingston Big E tem finisher Big E tem finisher virou-se para e a Daniel Big E tem estado muito bem também e vai fazer o finisher e a Daniel é bom que bárbaro recupere amigos o título de Tech Teams está em jogo bárbaro safa-se ah não 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 por favor meu ah que é isso eu não tenho que ser face amigos isso assim não vai dar bem não vai não come on e a Daniel não vai dar bem oh Deus saco Madafuck já perdi a signatura inclusiva amigos isto não está nada famoso para o bárbaro que já abriu a cabeça oh my God Kofi Kingston está aí por caminhos no canto de navegados porque ele vai levar e vai levar para contar que o bárbaro não vai deixar isto ficar assim ai não consigo desafar come on bárbaro isto também não ajuda nada ter aqui as gratos à frente amigos oh my God não safa-se já não tenho que ser face outra vez amigos isto não está normal porque eu não tenho que ser face nunca meu e Kofi Kingston faz a signatura e a Daniel tenta o pin de alguma maneira pode destruir aqui Kofi já tenho o safan-se come on come on ele vai fazer o finisher bárbaro por favor oh my God e não safa o bárbaro está completamente maltratado amigos isto vai poder correr muito mal espera estou de pé estou de pé oh my God amigos isto está completamente fora do meu controle oh bárbaro oh bárbaro oh man saropa foca toma outra vez será que o bárbaro consegue oh e ele prepara-se vamos fazer finisher Kofi Kingston não bom spear e faz todo line em biggie e Adanet pode acabar com o combate amigos que brutal oh que vitória meus amigos quão difícil foi este combate só os mais capazes vão perceber que o combate estava claramente para os homens do Chocapis mas bárbaro e Adanet lhe resolverem muito bem em conjunto e aqui foi claramente evidente sem a ajuda um do outro não conseguiriam alcançar esta vitória mais uma eles mantém o título será que os homens do Chocapis vão de uma vez por todas deixar o título do tag team de parte é a pergunta que fica oh yeah Tornado Tag Team Match amigos é um prazer imenso poder-vos trazer um combate ali na céu não é muitas vezes ou não me lembro de que muitas vezes temos feito combates especiais deste calibre são muito raros e quando eles acontecem é bom que todos nós desfrutemos destas brilhante deste brilhante jogo deste brilhante espetáculo que é WWE go after 10 different superstars via the Heyman guy challenge the following challenge needs to be completed for this Heyman guy win the field against the rival oh ok se eu ganhar o Agey Styles fico com o rival do Agey Styles completo a cena é termos sorry amigos a cena é termos ganho rivalidades contra estes adversários todos amigos vamos ter muitos e muitos combates pela frente para conseguirmos completar o objetivo do Heyman guy oh my god pois é amigos voltamos e vocês já votaram no vosso candidato ou naquele que acharam que acham que vai ganhar este título pode haver surpresas pode não haver o Styles vai simular muito rapidamente espero que vocês todos façam hashtag e aqueles que acham que vai ser não podem fazer depois o Styles se cargar porque senão é batutíssimo e já sabem o Styles vai apostar num vocês noutros escrevam nos comentários metam na pausa o vídeo se ainda não estiverem preparados e depois recomecemos o Styles vai cargar em 3, 2, 1 mas antes vou dizer quem é que eu acho que vai continuar a ter o título é John Cena ou será que Seth Rollins vai se surpreender e reconquistar o título ou Roman Reigns Brock Lesnar não sei amigos o Styles aposta a ensina na revalidação do título vou ficar à espera da vossa decisão ou da vossa escolha 3, 2, 1 e Brock Lesnar é o novo campeão quantos vocês acertaram Brock Lesnar é o novo campeão da WWE o nosso tornou-se o nosso maior adversário neste momento não é não nós já colocamos é o United States esse lado com o Merce Hills Finn Balor The Devil aposto em Finn Balor ele ganha Sami Zayn Randy Orton Randy Orton Sami Zayn a surpreender Kevin Owens Rusev Rusev Kevin Owens Dolph Ziggler Dean Ambrose quem é o novo ou se Dean Ambrose mantém o título de intercontinental acho que sim Dean Ambrose vai ganhar e ganha mesmo o pai do Bray Wyatt Bray Wyatt exatamente se eu sou o Barber contra A.G. Stiles é o combate que vocês vão ver mas não é hoje não é hoje porque é porque é amanhã amigos e só sai este combate amanhã se vocês chegarem aos 700 likes hoje amigos vocês têm falhado em todos os vídeos não têm chegado aos 700 likes aqueles que não deixaram like nos outros vídeos passem nos outros amigos é muito importante que nós criemos objetivos criemos metas eu acho que faz todo sentido se nós temos 2 mil 3 mil 4 mil visualizações que pelo menos metade desses que não é e não é 700 likes não é metade mas pelo menos uma parte desses deixem like ou apoiem deixem um comentário já sabem que o Silvio dá muito importância aos comentários então vamos lá tentar chegar a essa situação na manhã ou meio dia temos aqui um novo episodiozinho amigos vocês sabem para aqueles e que eles ficaram agora a ver o vídeo até aqui FIFA não está assim no canal por uma razão muito boa o último vídeo de FIFA foi o que foi amigos aquilo está impossível sei que há maneiras de conseguir evitar aquelas porcarias mas se o Silvio está espero que saia o update espero ele voltar em força já no fim de semana mas até lá deve ser videozinhos de FIFA mas hoje por exemplo não vamos ter ok amigos likezão ontem se eu dois vídeos W se não viste passem depois vê este balhote não sejas bototeiro e vês uns vídeos à frente dos outros não façam isso balhote perdem a história toda amanhã então temos um combate com Tegis House a nossa rivalidade vamos ver se conseguimos fazer ali um check na checklist do Eman Guy mais um o primeiro objetivo a ser concluído amigos likezão partirem com os vossos amigos já sabem que isso é vossos não tem graça nenhuma até à próxima foi haha Eman Guy E aí